Ora, saudações de Netwebaticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui então com o update 13.20 que já fez uma moça no salva o mundo porque quem comprou o pacote mais caro recebeu o valor, portanto recebeu 8000 V-Bugs, que são 80 euros acho, e quem comprou o pacote mais pequenino a seguir recebe então os conteúdos proporcionais à edição de luxo, portanto há muito conteúdo ainda. Quem começou agora a jogar o salvo o mundo tem um monte de coisas para fazer, mas quem tem já perto de 900 dias no salvo o mundo vai deixar de ter conteúdo, ele deixou de estar em... eles estão-se a basear basicamente no Beta Royal e é triste porque é um modo divertido, é um modo que aparecem muitas coisas novas que são utilizadas depois no Beta Royal e é onde o pessoal farmava V-Bugs para comprar coisas da item shop, ou seja, se tu conseguires ganhar 2000 V-Bugs no salvo o mundo com as cenas diárias, com os desafios, não vais poder utilizar isso na shop do Beta Royal e vice-versa, ok? Portanto, o que é que aconteceu Epic Games? A mesma coisa que os cosméticos, se eu comprar uma skin item shop não a posso usar no salvo o mundo, voltaram com a vossa opinião atrás, mas pronto, esse assunto está incluído então no outro vídeo, eu agora com o update 13.20 vou então entrar no Beta Royal, vamos ter alguns estilos desbloqueáveis e vamos ver o que é que a Epic Games nos presenteou com este upgrade que houve uns estilos novos e assim para algumas skins que eu tenho e vamos ver então o que é que acontece, portanto vamos jogar. Não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam de ativar o sininho para novas notificações, comentar e partilhar, deixar o like. Ok, temos aqui a mochila melosa, muito fixe, tem umas florezinhas, temos também aqui isso aqui, ui, estás tão perto, guarda da moita, estilo florido, uma opção de estiloso era o guarda da moita, ele é uma arrozinha bem brigona, portanto agora tem umas florezinhas e tal, eu não consigo conflar bem no meio de um arbusto, não é? Ele era totalmente verde e castanha, agora já tem cores de todas, mas pronto, é um estilo diferente e até fica bastante corrido, portanto vamos resgatar. Obrigado! Eu sei que há muitas outras skins que vão receber então cosméticos, mas elas saíram na loja para comprar e receber estilos de cosméticos novos. Antes de irmos para a loja, a fazer o vídeo da loja, vou só mostrar aqui uma coisa que são os MTLs, os MTLs estão de volta, portanto temos a Festa Royal, temos agora o MTL que vai então mudando com os dias, com as semanas, com os updates e vamos também ter a cena do verão, portanto, pronto, temos então aqui o conteúdo de Fortnite, fixe? Nada, agora já não há para comprar o Salve o Mundo, não é? Aqui continua igual, aqui está diferente. Vamos então fazer a nossa loja. Pessoal! Temos então aqui chamas flamejantes, com a seguinte párguas e veículos, ok? Os bons estilos, parte do conjunto fogo espacial, no jogo desde o capítulo 2, temporada 2, 500 febugs, está curtido e temos aqui também a nova arma, flare, está de bom jeito, bem? Funciona no jogo. Depois temos aqui a luz estelar, fogo. Por que não puseram um estilo diferente, meu? É mesmo para carvalho e bugs, meu? A epic está a ficar muito relevante. É mesmo para isto, meu? A mochila é para fixe. É sério, pô. Podia ser um estilo diferente. É que tipo? Eu tenho esta skin na versão de noite. Vou colocar para aqui. Aqui. Tem esta skin, não é? Tem estilos diferentes. Podia curto mais isto, não é? Ele à noite brilha. Não tem mochila. Ou tem? Acho que tem. Acho que tem mochila. Entenda que brilha. E agora meto-me isto aqui na loja. Podia ser um estilo alternativo, não é? Sempre isto assim. Constelação. Está muito fixe, pô. Muito mais esta que a outra. Caramba. Bug Epic Games. Para mais elas são 15 paus. Se alguém me quiser oferecer, eu aceito de bom grado. Portanto, temos aqui a luz a estalar e a flor universal. Caramba. Eu queria tanto que isto fosse um estilo alternativo para a minha skin. Enfim, estamos falando já. Já vimos que a skin é um dos novos conteúdos deste patch. Deste update que está inserido na loja. Entretanto, o que foi inserido na loja? Alguns minutos depois do upgrade, foi então a estrelita cadente. Mostra o seu poder de astro. Particou-se de uma praia demoníaca. E é reativa. Porque ativa uma animação ao eliminar oponentes. Eu não sei. A primeira, eu não sei se já ative isto. Ative isto. Está logo assim. Enfim, é uma picareta. Estar relacionada aqui com a bruxa surfista. Ele maldiçoe a praia com a sua presença sombria. Parte do conjunto de praia demoníaca. E vai sair então... Mas está muito fixo, mano. Assim não curto tanto. Mas assim curto. Está muito fixo. Mas vou deixar passar para o que vem em mais skins. Veio o meu osculos com calções e boias nos braços. Não é porque tenho que comprar esta skin. Portanto, temos aqui então também o poder de astro. Também reativo. Imagina terem a picareta, a skin e a mochila tudo no mesmo. A luminosidade que faz, a festa que isto faz ao eliminar um oponente. Está fixe. Curto bastante. Custo, portanto, da picareta e também da skin. Está muito fixe. Ecos. Dejo um bom estilo. Portanto, ec duplo. Temos aqui mais uma skin parvas e veículos. Continua o barco. Não vão aparecer cá. Não sei se eles têm slots para mostrar aqui as cenas. Mas... Passando aqui, por exemplo, aqui do flare. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete espaços. Nunca mudam os espaços. Mudam sim as coisas. Em destaque. Normalmente são as novidades que vão ao plano de espaços. Portanto, skin parvas e veículos. Na hora de saber. Temos aqui também a eco. Trivasibilizados de estilos. Portanto, branco e preto. Preto e branco. Então, a skin que eu não gosto muito. Não curto muito. Mas há só que curto. E eu não sei se não é. Porque... Agora eu não curto muito, curto outras coisas. Não é? Esta picareta dupla. Temos o jato eco. Mas também os estilos. Gosto de branco. Peço que curto mais o estilo branco que o preto. Temos o refúgio. Refúgio com a sua capa. Portanto, capa vampírica e o refúgio. 1500 V-Bugs. O nosso Nindu Twilight. Isto tem, então, aqui. Portivo ou compra de 1500 V-Bugs. O Air Fractal. É uma skin para armas e veículos. Isto está. Muito fixe. 500 V-Bugs. Temos também o Bedafo Infinito. Não para, não para, não para, não para. Não. Temporada 4. Muito fixe. Temos também luzes noturnas. E não há muito tempestas. A skin terminou hoje. Pessoal. Epic Games. Ou o pessoal está cansado desta cena do Covid. Ou não se juntam com o que deve ser. E não falam frente a frente. Porque isto, mails, é capaz de atrapalhar muita informação para lidar no momento de envio. Ou mails para isto, para aquilo. Eles até fizeram os eventos ao vivo do Travis Scott e do final de temporada através de casa. Ok. O pessoal responsável. Portanto, eu acho que há aqui uma falha de Epic Games nestas últimas temporadas. Desde o capítulo 2 que começou. Ambientaram o mapa. Tudo bem. O início do segundo também foi muito fixe. Na segunda temporada. Agora, esta face final da segunda temporada foi muito, muito morta. Mas relembro. O Covid não pode saber. Desculpa por tudo. Mas, realmente, esta skin, eu tenho quase a sensação que saiu uma semana. Menos que uma semana tem. Aliás, ela saiu. Eu acho que saiu para os eventos do Party Royale. Portanto, na sexta. Acho que sim, na sexta. Este é o meu K-Pop. Muito fixe. Este é um outro K-Pop. E temos aqui também a concentração pessoal. A veja não para de... É móvel, não é? Não vai andando enquanto faz isto. Portanto, temos aqui a loja para o dia 1 de Julho de 2020. Pessoal, está feita então aqui a reentrada no jogo depois do update 3.20, mais uma vez relembro, falhou completamente o salve o mundo, termino completamente com esse mod, muita gente está revoltada e não são 8.000 V-Bugs que vão dar a volta à situação. Eu não sequer sei como é que se desbloqueia a líder de equipa metalizada, não faço ideia, quando souber publicaria nas redes sociais, mas de momento temos aqui um jogo que fora os desafios eu passo batalha por completar, acho que há alternativas, acho que há alternativas. Mas pronto, se gostaste então da loja, logo um íntimo da loja, já sabes qual é o código, o melhor código que vocês podem utilizar é NetWeb. Pau, comprar alguma coisa na loja com este código e estão-me ajudando-me ao meu canal. E pronto, temos então aqui a loja, para o dia que eu já disse, comentem a vossa opinião aí nos comentários, partilhem, comentem, subscrevam, NetWeb is off, raza! Tchau! Tchau! Tchau!